Inclusive, na última quinta-feira, durante a aula magna do curso de formação de soldados, Polak de Três Lagoas, o coronel Renato dos Anjos Garnes foi homenageado com o título de cidadão treslagoense. Na última quinta-feira, no plenário da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, além dos novos soldados, o evento contou com outros militares e autoridades da cidade, região e estado. Na oportunidade, policiais militares e autoridades foram homenageadas por contribuírem com o trabalho do 2º Batalhão da Polícia Militar. Ainda durante o evento, o comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Renato dos Anjos Garnes, foi homenageado com o título de cidadão treslagoense. A homenagem foi proposta pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, que falou que a propositura faz justiça ao trabalho do comandante. Para fazer justiça a quem merece, como o nosso comandante-geral é uma pessoa que tem um olhar muito carinhoso, principalmente aos assuntos relevantes à segurança pública do nosso município, a gente está contemplando ele com o título de cidadão treslagoense. Só para você ver, hoje nós estamos com essa aula inaugural, com mais de 100 alunos soldados, com polo de formação em Tres Lagoas, então a gente sabe da luta do comandante-geral para trazer esse polo para Tres Lagoas. Tenho certeza que esse polo vai trazer muito mais segurança após esses alunos estarem formados. E não só, no período de escola já são utilizados em algumas áreas, que aí conseguem liberar os policiais para ir para a rua, que é o que nos interessa, é levar segurança para a nossa população. Então eu só tenho muita gratidão. Não só isso, mas outras coisas que durante esse comando dele, viatura, estrutura, então a gente sabe da luta dele e do comprometimento com o Tres Lagoas, principalmente referente à segurança pública. Então na data de hoje, eu e o doutor Cassiano Maia estamos fazendo a justiça para o coronel Renato, entregando o título de cidadão treslagoense e a merecida homenagem por tudo que ele fez, não só para o Tres Lagoas, mas de toda a região e no Estado inteiro. Mas nesse caso é referente aos investimentos, ao trabalho que ele fez em Tres Lagoas. Então nós temos muita gratidão ao coronel Renato. O comandante-geral da Polícia Militar no Estado disse que a homenagem recebida é um reconhecimento ao trabalho que a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul tem prestado em Tres Lagoas e região. Representa o reconhecimento, não pelo trabalho deste comandante, mas pelo trabalho da Polícia Militar em Mato Grosso do Sul, da nossa tropa que faz um trabalho de excelência aqui em Tres Lagoas e isso significa que estamos no caminho certo, que o governo está no caminho certo e investindo e que os nossos policiais estão fazendo um excelente trabalho. Isso significa muito reconhecimento a este comandante geral, mas quem merece mesmo é a nossa tropa que faz e cuida da nossa segurança pública em Tres Lagoas e região. O comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reafirmou o compromisso do governo do Estado com a segurança pública através do curso de formação de soldados que vai garantir reforço no policiamento de Mato Grosso do Sul. Nós estamos com 466 policiais militares que serão formados em todo o Estado, sete grandes polos, três lagoas que nós estamos recebendo esses policiais militares para serem formados e forjados aqui na área de sua atuação. Eles vão atender o grande comando que atende três lagoas, Ribas e Rupardo, Paranaíbas, Inocência, Água Clara, enfim, toda a área do grande comando e esses policiais já estarão se formando e operando e estagiando. Significa que nós estamos cuidando da região e assim vai ser em todo o Estado. São sete grandes polos que estarão sendo formados em Coxim, em Aquedauana, em Jardim, em Dourados, Ponta Porém, Nova Andradina. Ou seja, fechamos todo o Estado com essa formação no interior visando também já fortalecer o trabalho ostensivo e preventivo de rádio e patrulhamento que é a essência da Polícia Militar que é o atendimento ao nosso 190. O coronel Renato dos Anjos Garnes destacou ainda o trabalho da Polícia Militar no Estado que tem garantido redução nos índices de criminalidade. Nós somos reconhecidos pela sociedade somatocrescentes como a terceira melhor polícia do Brasil. Ou seja, uma polícia militar forte que desbancou outras grandes corporações. Mas isso é em detrimento do nosso trabalho e a população tem reconhecido. Então, ser reconhecido pela sociedade somatocrescentes como uma das melhores polícias do Brasil a gente significa realmente. Isso significa que nós estamos no caminho certo e estamos buscando melhorar cada dia mais para prestar um serviço de excelência.